Depois de tantas versões de vampiros na cultura pop, será que esse Drácula da Netflix consegue entregar algo novo e diferente? Olá pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Bilheterama. Antes de eu comentar mais sobre Drácula da Netflix, se esse é o primeiro vídeo no canal, não se esqueça de assinar aqui embaixo, clica no vermelhinho assina, clica no sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e deixa um like, que isso ajuda bastante o canal a crescer e ficar cada vez melhor. O mito moderno do vampiro que a gente conhece foi criado principalmente pelo Bram Stoker, que era um romancista que lançou em 1897 Drácula. E desde então, essa obra e o vampiro de uma forma geral que ele ajudou a consagrar, virou adaptação em trocentas mídias diferentes na cultura, tendo peça de teatro, tendo filmes, tendo games, tendo outros livros. E agora, no comecinho de 2020, a Netflix lança essa versão dela do Drácula, que é uma criação do Stephen Mofá, que era o antigo showrunner de Doctor Who, e também um dos criadores de Sherlock, dessa versão moderna do personagem, junto com o Mark Getz. E aí eles se juntaram novamente para dar a visão deles do mito do Drácula. O resultado é uma série que lembra muito o DNA do Sherlock em diversos níveis diferentes. O primeiro que mais se sobressai é justamente a duração de cada um dos episódios, que tem uma hora e meia, como se fossem filmes individuais com histórias contidas. Eu sinto até que aqui em Drácula, você sente que é uma trama a ser contada com o começo, meio e fim em cada um desses episódios. Enquanto que em Sherlock, eu sinto que a estrutura é muito mais fechada para que cada episódio funcione individualmente. Eu sinto que no caso de Drácula, é necessário você ver na ordem que foi estabelecida. O primeiro episódio, intitulado As Regras das Trevas, serve como uma introdução a essa versão do Drácula e os mitos presentes nele, como o medo ao sol, a cruz, ele teve que ser convidado para entrar em algum lugar. E a trama se passa em dois momentos distintos. No presente, com um advogado que conseguiu fugir do castelo do Drácula, contando a história dele para a irmã Ágatha. E no passado também, conforme a gente vai vendo essa história dele que ele está contando. O segundo episódio, chamado Sangue a Bordo, começa a partir do final do primeiro episódio, o Drácula pegando um navio para ir para a Inglaterra, junto com potenciais vítimas que ele está procurando ali dentro. E por fim, Bússola Sombria, que é o terceiro episódio, ele dá várias respostas em um senso de conclusão definitivo para essa jornada do Drácula. Não parece ser um tipo de série que possa vir até outras temporadas pela forma como se desenvolve. E aí você vendo o primeiro episódio, você vendo o segundo e vendo o terceiro, fica parecendo que é um grandioso grande filme de quatro horas e meia, que tem um começo, meio e fim. O que aconteceu no tempo que você passou com ele. A questão é que, narrativamente falando, em questão de roteiro, os dois primeiros episódios, eu sinto que eles demoram um pouco para engatar, porque eles têm que ter toda uma questão de ambientação para o espectador entender o que está acontecendo. Mostrar um pouco daqueles personagens, para só aí depois a trama começar a fluir e ficar interessante. E vindo do Mofá, que é um cara mega acostumado a fazer um plot twist, fazer uma reviravolta, isso acontece em todos os episódios dessa temporada. O que, por um lado, eu acho muito legal, porque você está vendo a trama se desenrolar por um caminho, ele dá uma revelação que faz a trama ir por um outro, que você não esperava até então, que eu acho bem legal. Só que, por outro lado, parece que ele está muito mais interessado em chegar nesses momentos de reviravolta, do que necessariamente construir a jornada do Drácula e da Ágatha. E falando dessa dupla, para mim é de longe a melhor coisa dessa série, essa interação dos dois, que novamente traz um elemento assim, de Sherlock para dentro. É quase como se a relação dos dois dentro dessa série fosse um misto do Sherlock com o Watson e do Sherlock com o Moriarty. E funciona muito bem. O Clays Bang faz do seu Drácula um cara de requinte, um cara de presença. Sempre que ele aparece em cena, você vê, tipo, nossa, é o Drácula. Ele sempre aparenta estar no controle da situação. Ele quase nunca se deixa abater pelo que está acontecendo com ele, além dele usar do charme dele para ser extremamente perigoso. Dolly's Wells, por sua vez, faz da Ágatha, essa freira, essa irmã que perdeu a fé, e ela tem uma curiosidade muito particular, muito peculiar relacionada ao Drácula. E aí, conforme o primeiro episódio vai se passando, principalmente, você descobre a linhagem sanguínea dela e as coisas começam a se encaixar, fica muito mais interessante. E ela se torna uma adversária extremamente digna de estar em embate com o Drácula, pelo fato dela ser tão perspicaz e até mais esperta e inteligente do que a própria figura vampiresca do Drácula. Visualmente, os dois primeiros episódios têm uma estética muito mais gótica, o que condiza até com a época que ele está se passando, enquanto que o episódio mais recente, o terceiro, ele tem uma pegada mais moderna mesmo. E o visual, o gore dele, é presente, só que chega a ser até um pouco decepcionante, porque eu imaginava que ia ser um gore que ia ir para um outro nível, ia ser uma série de terror, de fato. Até porque você está mexendo com o mito do Drácula, essa questão dele sugar o sangue, dele ser quase que um monstro, era algo que eu senti que ia ser explorado, ainda mais levando em conta o primeiro episódio. Só que conforme vai passando, a série não é nem de terror, para falar a verdade. Ela fica meio que num misto de suspense, com um quesinho de romance, um pouco de drama, e no final não é tão impactante assim, quanto eu sinto que ela poderia ser. O que eles estão referenciando aqui, usando de referência para fazer o Drácula, é muito mais um cinema clássico, do Nosferatu, do Bela Lugosi, do que qualquer outra coisa. E no processo da escolha de planos que eles usam, dos mega zooms bizarros na boca do Drácula com os dentinhos, do vermelho que eles tacam em certas cenas, de como eles entrecortam para esconder o que o Drácula está fazendo, ele acaba se aproximando muito mais de um cinema trash antigo, ele fica meio que sem uma identidade tão definitiva, e aí quando você vê certas escolhas visuais, parece que é apenas trasheira. Enfim, essa primeira temporada de Drácula, de uma forma geral, ela é uma série competente, essa primeira temporada, ela consegue entreter, muito principalmente por conta da dinâmica, da interação entre a dupla Drácula e Ágata. E trazendo a comparação com o Sherlock novamente, eu sinto que essa primeira temporada de Drácula, é muito mais próxima da quarta temporada de Sherlock, do que das duas primeiras. É divertido, entretém, você passa a curtir aquela história, aqueles personagens, mas vindo do Gats e do Mofá, que já entregaram coisas excelentes, principalmente em Sherlock, você vê o que eles fazem aqui em Drácula, é meio que ficar no meio do caminho, e não alcançar o potencial, que eles poderiam alcançar. Quem você é? E é isso pessoas, esse é o meu vídeo comentando sobre Drácula, Drácula, vocês assistiram ou não assistiram? Vocês gostaram? E qual é o filme, série, barra, qualquer coisa de vampiros, favorito de vocês? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicando na bolinha aqui do ladinho, para não perder nenhum dos próximos vídeos, deixa aquele like aqui embaixo, acho que isso ajuda bastante esse canal a crescer e chegar a mais pessoas. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!